Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius, e hoje eu serei o seu anfitrião, até hoje para vocês mais um vídeo para você deixar aí a sua opinião que é um vídeo referente ao suporte, que geralmente quando eu recebo a pergunta Sirius, qual o melhor suporte na sua opinião? Eu não sei como responder, porque a maioria das pessoas pensa que o suporte é o guardião e que o guardião, por ser tanque e ter controle, é um suporte e aí a gente entra no assunto meta, que é algo fascinante dentro das possibilidades que existem de que não existe meta e é apenas a única possibilidade que existe então a gente vai poder dar uma olhada nesse assunto aí melhor então deixe seus comentários aí, deixe sua opinião nos comentários do vídeo primeiramente eu não consigo responder a pergunta quando me fazem essa pergunta qual o melhor suporte? porque a maioria das pessoas, elas acham que guardião é suporte vim aqui na classe guardião e tudo isso daqui é suporte e segundo, porque a definição de suporte, ela não faz sentido na verdade a escolha de um guardião não faz sentido algumas vezes não faz sentido porque a definição de suporte, ela é algo que dentro do smite, ela não é definida por classe basicamente ser o suporte é um personagem que vai alterar de forma positiva que vai melhorar o seu time durante uma partida e aí a gente tem alguns aspectos que são importantes geralmente é aquele personagem que cura, aquele personagem que abençoa tirando feitiços aquele personagem que dá imunidade, que aumenta as defesas dos aliados, etc e tal e isso a gente tem aqui dentro do jogo, a gente tem um personagem que cura a gente tem um personagem que tira, que dá imunidade, etc e tal só que eles estão distribuídos em classes, né? você tem a classe guardião, que existem alguns personagens que curam, que dão proteção, etc e tal e você tem a classe mago que também tem esses personagens além disso você também tem a classe de guerreiro que tem alguns personagens que tem essa característica então fica difícil de você definir o que é o suporte na verdade fácil, se torna difícil a partir do momento que existe uma meta que não tem sentido algum de existir e que as pessoas replicam isso de forma errônea e acham que estão ajudando a comunidade quando na verdade estão atrapalhando a comunidade então partindo do principal argumento das pessoas que dizem que guardião é suporte a gente vai começar essa discussão as pessoas dizem que guardião é suporte porque guardião possui defesa é um frontliner e ele tem controle e como argumento utilizam de que o Ymir é sim um suporte por ele ter aquele sopro que dá controle no adversário e por ele poder fazer a frontline veja bem, o Ymir não dá nenhum outro atributo para o seu time ele não age de forma direta a melhorar o seu time pode agir de forma indireta se ele der o controle, bater no adversário diminuir o dano do adversário com o ultimate porém ele não age de forma direta em contrapartida a gente tem um personagem como Silvano na mesma classe de guardião que o Ymir que também faz uma frontline que tem bastante controle e que age de forma direta para o seu time dando cura esses dois personagens são bem diferentes um age diretamente ajudando o time o outro não age diretamente ajudando o time e nessa mesma classe também a gente possui aqui o Capri que é um personagem que dá proteções para o time é um personagem que pode salvar um aliado de uma execução e que age diretamente mas o Ymir não age da mesma forma que o Capri então segundo essas pessoas todos esses personagens que eu citei o Ymir, o Silvano, o Capri até mesmo o Sobek estão dentro da classe de suporte da função suporte sendo que o Sobek também não age diretamente para o seu time aí a gente vem aqui se a definição dessas pessoas é um personagem que tanca e tem controle seria o Hércules um suporte? seria o Sun Yukong um suporte? seria o Havana um suporte? por quê? porque o Hércules ele também tem características bem parecidas com o Ymir ele tanca e ele tem controle e ele não age diretamente para influenciar na melhora do seu time porém na mesma classe aqui de Guerreiro a gente tem o Guan Yu que cura os aliados e ele age diretamente assim como a Nike com a sua passiva que ela pode agir diretamente e ajudar o seu time Nike estabelece três objetivos que o time pode cumprir para aumentar sua força ao completar um objetivo o time de Nike ganha um louro que aumenta poder e movimento esse louro pode melhorar até três vezes embora passivamente ela age direto não o Hércules porém seguindo esse princípio o Hércules ele tem controle e ele tanca da mesma forma o Tyr ele tem controle e ele tanca e qual a diferença do Hércules e Tyr para o Ymir e o Sobek apenas serem físicos e esses personagens serem mágicos não é novidade para todo mundo que o Hércules tanca muito mais do que o Ymir que o Hércules tanca muito mais do que o Sobek e que o Hércules também tem controles então ele pode agir de certa forma como suporte de acordo com essas pessoas mas não faz sentido algum a gente colocar como suporte personagens que tem o controle e tanque porque veja bem como mostrado aqui para vocês nem o Hércules nem o Sunil Kong nem o Havana nem o Tyr eles agem de forma a melhorar o seu time eles simplesmente tancam e tem controle agora personagens como Guan Yu Nike personagens como Afrodite Xangá Hela tá passando um avião que loucura meu Deus Há são personagens que agem diretamente para aumentar alguma característica do seu time se você tem uma Afrodite no seu time o que ela pode fazer pelo seu time? ela pode dar a um aliado o benefício de ter bônus Afrodite sopra sopra um beijo para uma divindade aliada fazendo dela a uma gema e concedendo ambos movimento ampliado a gente já tem isso daqui sendo um buffzinho um buffzinho para o seu aliado fora isso ela pode curar esse aliado que esteja linkado a ela fora isso ela ainda pode dar imunidade para esse aliado que esteja linkado a ela então ela tem características de suporte ela é um tanque não tem tantas características de tanque mas tancar dentro do smite cabe você fazer uma build para tentar tancar a mesma coisa se você pegar uma xangá a xangá ela pode curar com a sua habilidade número 3 ela cura tanto aliados quanto minions é uma característica de suporte e ela está na classe maga se você for olhar a Hela que desses aqui é um personagem extremamente suporte ela pode não só curar se ela estiver na fase branca dela aqui como na 2 dela ela pode ajudar todos os aliados em uma área removendo todos os efeitos de controle instantaneamente e protegendo os dos futuros em um breve intervalo então ela dá essa purificação para os aliados se tiver um Ares no time adversário e você tiver uma Hela você pode ajudar o seu aliado se tiver algum controle lá um slow coisa do tipo você pode ajudar o seu aliado além de curar e ela tem a cura na 1 também então é um personagem extremamente suporte ela é um tanque não é um tanque mas onde que eu quero chegar com tudo isso eu não sei responder para as pessoas qual é o melhor suporte até mesmo porque a gente não sabe a situação que a gente está enfrentando de repente se o seu time não tem um tanque eu vou dizer para vocês que o melhor suporte na minha opinião fica entre a Terra Silvano e o Gap porque eles tankam bem se o seu time já tem um tanque você não está precisando e você precisa de um controle maior eu posso dizer que o suporte mais interessante é o Ares porque o Ares também tem características de suporte se você olhar a habilidade número 2 dele Ares fortalece as defesas próprias e dos aliados próximos ele dá um buff de defesa e se você precisa de controle temos o controle da ultimate e também temos o controle da habilidade número 1 e nada impede também de você ter outros personagens de suporte no seu time você pode ter um Rá para curar você pode ter uma Hela uma Afrodite enfim as possibilidades são grandes são infinitas praticamente se você for olhar dentro de uma composição de time você pode fazer tantas coisas com o Pix de personagem quanto a build que você vai utilizar então eu não sei te dizer qual é o melhor suporte e eu também não sei te dizer se o suporte vai ser o tanque da partida porque eu posso ter um Hércules que não é um suporte jogando na solo lane e ele é o tanque assim como eu posso ter um Rá jogando de suporte e ele não vai ser o tanque ao menos que eu faça uma build de tanque enfim a gente pode ter o tanque e a gente pode ter o suporte isso não vai dizer que o suporte é o tanque ou que o tanque é o suporte e que o guardião na verdade é o suporte do meu time eu posso pegar um guardião e jogar de Chin-Chan na solo eu posso jogar até mesmo de Silvano que é um suporte na solo e ele não vai deixar de ser um suporte por estar na solo ou estar no mid ou estar jogando na selva ele continuará sendo um suporte porque as habilidades dele dão isso pra ele a questão da build é algo a parte você fazer uma build de suporte ou não pode te tornar suporte ou como pode de repente te dar a impressão de que você é um suporte colocando uma build de suporte no emir ok estou carregando itens de suporte nesse personagem mas não faz tanto sentido quanto você chegar e fazer isso daqui para o Silvano você chegar no Silvano e colocar os seguintes itens que são itens de suporte chegar e fazer isso daqui no Silvano eu fiz a seguinte build no Silvano se eu fizer essa mesma build no emir eu estou com uma build de suporte porém o meu personagem não vai ter tanta funcionalidade nessa questão essa build aqui além de garantir as defesas em aura para o seu time que são baixas a Harass precisa melhorar isso você tem a defesa física e a regeneração de HP você tem a defesa mágica e a regeneração de MP você tem aqui o aumento de proteções conforme a sua cura Silvano dando a cura os aliados vão ganhar 20 proteções físicas e mágicas você tem aqui aumentando o roubo de vida e o poder mágico além de aumentar o roubo de vida e o poder físico dos aliados que estão próximos a você além de você também quando der um controle seja com o ultimate seja enraizando o adversário você vai aumentar a penetração do seu time que está em volta ali em 10 então você tem vários itens de suporte aqui poderia colocar outros itens de suporte nesse personagem em uma classe que é a guardiã em um personagem que é suporte eu poderia fazer a mesma build em um personagem como a Hela que no caso é um mago esse personagem está na classe maga e não na classe guardiã só para a gente ilustrar aqui direitinho poderia fazer a mesma build se eu quisesse e esse personagem continuaria sendo um personagem de suporte também então existe uma diferença entre você estar em uma classe e existe uma diferença entre você estar em uma classe e uma função nem todo guardiã é suporte nem todo suporte é tanque então nem todo mago é um personagem feito só para dano você tem exemplos como a Hela Há Frodite Xangai etc que são personagens muito úteis para o seu time basta as pessoas quererem as pessoas se esforçarem para fazer esse tipo de coisa para poder colocar o personagem para funcionar de uma forma interessante para o time as pessoas na verdade tem um pouco de preguiça temos aqui a mesma build assim que eu curar vou dar proteções assim que eu der o efeito de controle ali a pedra do vínculo vai ativar no slow da Hela etc e tal e aí temos essa build de suporte funcionando e um personagem que é suporte e aí para encerrar esse assunto aqui para vocês deixarem a opinião de vocês aí nos comentários vocês acham que todo guardião é suporte vocês acham que todo suporte tem que ser tanque e na situação quando a gente tem um Hercules no time ele é um suporte mesmo jogando na solo se eu pegar um Emiro e jogar na jungle ele é um suporte se eu pegar um Silvano e jogar na solo ele é um suporte se eu pegar uma Afrodite para jogar no mid ela é um suporte souber que seria um suporte só para ser tanque são várias questões vocês podem colocar outras também e a gente se vê no próximo vídeo um abraço para todo mundo valeu fui